No vídeo de hoje eu vou falar sobre o nosso novo curso, o Render Expert. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje eu vou apresentar pra vocês o meu novo xodó. Esse daqui é o meu novo filho. Eu gravei esse curso aqui com muito carinho e agora eu vou apresentar ele pra você. Nesse vídeo aqui, você vai entender por que é que a gente escolheu o Enscape como software de renderização pra quem é esse curso, pra quem ele serve e você vai poder ver o curso por dentro. Você vai entrar na área de membros comigo e eu vou mostrar todas as aulas que estão presentes lá. Então se você decidir por se inscrever nesse curso, você já sabe o que é que você vai encontrar, beleza? Mas antes da gente começar, eu gostaria de te convidar a assinar o nosso canal. Tem o botãozinho aqui embaixo, clica lá, assina, aproveita e já ative as notificações. O conteúdo que a gente posta aqui é bom, é de qualidade e é totalmente gratuito. Maravilha, então que história é essa de Render Expert? Bom, deixa eu contar pra vocês mais ou menos aqui o panorama e daqui a pouco eu já entro aqui na tela do computador pra mostrar a área de membros por dentro. Olha, eu gravei o meu primeiro curso em 2011 e de lá pra cá a minha missão tem sido encontrar um software que atenda as necessidades dos meus alunos, tá? E aí nessa pesquisa a gente foi encontrando vários softwares, né? Então vocês me ouviram muito falando sobre V-Ray, depois vocês me ouviram muito falando sobre o Lumion e agora vocês estão me ouvindo falar do Enscape. Porque nesse mercado é assim, tem novidade o tempo todo e a gente não pode parar. A gente tem que ficar procurando por essas novidades. E eu tava procurando um software que atendesse as necessidades dos meus alunos e eu acho que enfim eu encontrei que é essa combinação de SketchUp com o Enscape. Eu não vou falar tanto de SketchUp porque você já conhece. É um software fácil, rápido, você consegue modelar com muita velocidade nele. Então eu vou focar aqui no Enscape. Por que a gente escolheu o Enscape? Foram por quatro motivos. Quatro motivos. Primeiro motivo, ele é muito rápido. Então vocês me viram falando de Lumion aqui no canal. Cara, o Lumion é um software rápido. Mas na hora que a gente encontra o Enscape ele fica lento. Juro, vou te mostrar uma imagem aqui e você vai entender o que é que eu tô falando. Olha só essa imagem aqui. Eu renderizei essa cena no Lumion e demorou um minuto e dezesseis segundos. Foi rápido. Foi rápido. No Lumion foi rápido. Aí eu renderizei a mesma cena no Enscape. Vocês percebem que o ângulo tá mudando um pouco, que os materiais mudam um pouco, né? Mas não muito, tá? A maior parte dos materiais aqui são os mesmos, das texturas. E no Enscape demorou nove segundos. Nove segundos. É uma diferença muito grande de velocidade, tá? Então, o primeiro ponto, o Enscape é extremamente rápido. Eu acho que no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô gravando ele no dia 22 de janeiro de 2021. Ele provavelmente é o renderizador de arquivis mais rápido do mercado. É o Enscape. Segundo motivo, qualidade. Então, esse cara aqui, ele tem um cálculo de iluminação muito melhor do que os seus concorrentes. Quem são os concorrentes do Enscape? Beleza. Vamos definir aqui essa família de concorrentes. Então, eu tô colocando aqui, nessa categoria. Lumion, Twinmotion, D5 Render e Enscape, tá? É essa nova geração de renderizadores. Eles são muito bons, tá? Dessa geração aqui, tem dois que o cálculo de iluminação se destacam. Que é o D5 Render e o Enscape. O problema do D5 Render é que pra você conseguir rodar ele, você precisa de uma 1060. Uma GTX 1060. Que é uma placa de vídeo cara, pouca gente tem. E o Enscape não. Ele roda em qualquer placa de vídeo. Pode ser NVIDIA, pode ser AMD, tá? Não precisa ser uma placa moderna. Obviamente. Quanto melhor a placa, mais rápido ele fica. Mas ele roda em placas antigas também. A gente renderizou uma cena numa GT 740M, tá? A única coisa. Precisa ter 2 GB de memória. Precisa ser uma placa de vídeo dedicada, tá bom? E aí, meu. Que o D5 Render, ele tem um cálculo de iluminação muito bom. E o Enscape também tem um cálculo de iluminação muito bom. Então, não compara a solução de Global Illumination do Enscape pro Lumion. Não tem comparação. Aqui é muito melhor. Então, lá no Lumion, a gente tem o Global Illumination, que é fake. Aquilo lá não é Global Illumination. Tá super lento aquilo lá. E a solução final não é boa. E a gente tem o Hyper Light, que é bem mais rápido. A solução final é muito parecida com a solução do Global Illumination, né? Mas aquilo lá também é fake, tá? Ele não faz o rebatimento da luz da forma correta. E aqui não. Aqui a gente vê o rebatimento de luz de forma correta. Então, quando a gente renderiza cenas internas no Enscape, a gente tem uma qualidade muito melhor. Tá? Então, a qualidade foi um ponto que nos chamou muita atenção, tá? Rapidez, qualidade, facilidade. Esse daqui é o terceiro ponto. Ele é muito fácil de usar. Ele funciona como um plugin dentro do SketchUp. Então, se você que tá me assistindo aí sabe trabalhar com SketchUp, você já sabe trabalhar aqui com boa parte dos recursos do Enscape. Porque ele é um plugin do SketchUp. É muito fácil você utilizar. Tem uma coisa que eu falo que é a curva de aprendizado. Aqui a curva de aprendizado é extremamente suave. E o quarto ponto é o Workflow. Então, eu queria um software que se encaixasse no Workflow do meu público para que eles não precisassem mudar completamente a sua forma de trabalhar. Então, eu entendo que a galera aqui modela suas maquetes no SketchUp. E, de repente, eu chego com um plugin. Fica muito fácil. O tempo que você vai se dedicar para introduzir o Enscape no fluxo de trabalho aí do seu escritório, vai ser mínimo, vai ser mínimo, vai ser muito pouco. Aqui você não precisa exportar a modelagem, importar no outro software. Esqueci de aplicar o material numa peça. Precisa sincronizar a modelagem. Esquece, meu. Esquece. Aqui tá tudo funcionando dentro do SketchUp. Ninguém vai exportar nada, ninguém vai sincronizar nada. Tá tudo certo. Então, esses foram os quatro pontos. Velocidade, qualidade, facilidade e o Workflow. Foram os quatro pontos que me levaram a escolher o Enscape para ser o renderizador aqui do Render Expert. Diogo, e para quem é esse curso? Pois bem, pois bem, boa pergunta. Esse curso aqui é focado na galera que trabalha com projeto. Sim, esse curso aqui foi feito pensando na galera cujo produto final não é o render, cujo produto final não é maquete eletrônica. Esse curso aqui foi feito para a galera cujo produto final é projeto. Então, eu tô falando aqui com arquitetos, estudantes de arquitetura, designers de interior, engenheiros, com a galera que trabalha com construção. É para esse público que foi feito o render expert. Ah, Diogo, mas eu vendo o serviço de maquete eletrônica, meu produto final é render. Nesse caso, o indicado mesmo é 3DS Max, Corona Render, V-Ray, outra solução, porque aí você consegue atingir o nível máximo de qualidade. O preço é, ele é muito mais difícil e ele é muito mais lento, mas a qualidade fica muito mais alta. Então, para esse público, eu indico o 3DS Max e Corona Render, tá? Mas, se você tá utilizando o Lumion para prestar serviço, então, nesse caso, você deveria dar uma olhada aqui no Escape, porque eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar e muito a qualidade dos seus renders, tá? Principalmente de interiores. Ah, Diogo, e exteriores? Olha, exteriores, o Lumion ainda oferece uma boa solução. Então, se você presta serviço, tá utilizando o Lumion e a maior parte é exterior, beleza, eu acho que você tá bem atendido aí, tá? Agora, se você também tem muitas cenas de interior, aí, meu amigo, você deveria considerar, beleza? Mas, em todo caso, o foco do render expert é a galera que trabalha com projeto. Arquiteto, estudante de arquitetura, designer, engenheiro e a galera que trabalha com construção civil, beleza? Então, agora, bora pro computador que eu vou te mostrar por dentro esse cara. Maravilha, então, eu tô aqui no site da 3DM, o render expert tá aqui no comecinho, é esse carinha aqui, né? Se você clicar nele, você já entra aqui na página dele, onde tem muito mais informações, tá? Então, se você quiser ler com mais calma, eu vou colocar o link dessa página aqui na descrição desse vídeo, beleza? Mas, vamos lá, vamos entrar na área de membros. Então, se você se inscrever no render expert, é isso daqui que você vai receber, tá? Você vai receber o e-mail e a senha lá na sua caixa de entrada, tá bom? E aí, é só colocar aqui suas credenciais, vamos lá. Maravilha, e essa daqui é a área de membros, tá? Então, assim que você fez o login, é isso daqui que você vai encontrar, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu destrinchar rapidamente aqui o que é que você vai encontrar. Depois, eu falo um pouquinho sobre a área de membros. Bom, primeira coisa, a gente tem um módulo de introdução, né? São aqui, quatro aulinhas aqui de introdução. E depois, a gente já tem um módulo de SketchUp interiores. Então, a gente ensina modelagem com SketchUp aqui nesse curso, tá bom? O render expert é formado por modelagem com SketchUp e renderização com Escape para SketchUp, beleza? Tenha isso claro em sua mente, tá? Então, nesse módulo 2, a gente vai ensinar modelagem de cenas internas com SketchUp, beleza? Aqui a gente tem, deixa eu ver... 44 aulas. Isso daqui era um curso, tá? A gente vendia esse curso na nossa loja separado, tá? 44 aulas, isso daqui é um curso por si só, tá bom? Então, é bem completo, você vai aprender legal, assim, a partir de modelagem. Ah, Diogo, já sei modelagem. Beleza, eu sei que você sabe modelagem, mas às vezes você não sabe muito bem, às vezes tem umas coisinhas ali que você não sabe. E de repente, aqui nesse curso, você consegue melhorar suas técnicas, tá? É importante que a modelagem fique com poucas faces para ela ficar leve e não travar a viewport, beleza? Falando em travar a viewport, depois eu vou gravar um vídeo falando mais sobre o Enscape, tá? Mas ele tem proxy, tá? Então a gente consegue colocar uma porrada de bloco ali na nossa cena e não vai travar a viewport do SketchUp. Na sequência, a gente tem o módulo 3, SketchUp Exteriores. De novo, modelagem. Aqui a gente vai te ensinar a modelagem de cenas externas, beleza? E mais uma vez, isso daqui era um curso, tá? Olha lá. 37 aulas, tá? Isso daqui era um curso completo. A gente vendia esse curso aqui na nossa loja e agora a gente colocou como sendo um módulo dentro do Render Expert, tá? Mas isso daqui é completo, focado em cenas externas. A gente modela uma casinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a casinha. Olha lá, é aquela casinha ali, tá? A gente ainda estava aplicando aqui a pós-produção nela, mas é aquela casinha ali. A gente modela ela do começo até o final, beleza? 37 aulas de modelagem de cenas externas. E aí a gente chega no módulo 4, que é a menina dos olhos aqui do Render Expert, que é o módulo de Enscape 2.8. Esse módulo aqui, ele está com, deixa eu ver, 42 aulas. De novo, é um curso completo, tá? 42 aulas. Tem bastante aula. A gente vai aqui passar por todas as ferramentas aqui do Enscape, ou pelo menos quase todas as ferramentas. E a gente vai desenvolver uma cena. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a cena pra vocês. Aí, é aquela cena ali, tá? A gente vai desenvolver aquela cena nesse módulo de Enscape 2.8, beleza? No total, deixa eu mostrar aqui. No total, são 129 aulas, beleza? É bastante aula, é bem completo isso daqui, tá? A gente utiliza o player da própria Hotmart, então você consegue baixar essas aulas no seu smartphone, no seu tablet. Então, suponha que na tua casa tem uma internet ruim, mas no seu trabalho, na sua faculdade, a internet é boa. Você entra lá, você baixa as aulas no seu smartphone, lá no seu trabalho. Chegando em casa, que sua internet é ruim, você consegue assistir suas aulas desconectado da internet. Offline, você consegue, tá bom? E o mais legal, a parte que eu mais gosto aqui nessa engrenagenzinha, olha lá. A gente consegue reproduzir em 2x. Imagine você que eu sou o professor e eu assisto em 2x, né? Então, eu te aconselho a assistir na velocidade 2x e aí você vai conseguir assistir todas as aulas com muito mais velocidade, beleza? Se você se inscrever, não se esqueça de avaliar as aulas, tá? Marcar como concluída, é importante marcar como concluída para poder gerar o certificado, beleza? O certificado só é entregue se você marcar todas as aulas como concluída, tá bom? E aí vai aparecer um troféuzinho aqui em cima e você ganha o certificado. Será que eu consigo mostrar o certificado aqui, meu Deus? Deixa eu ver. Aí, show de bola. Esse daqui é o certificado que você vai receber ao concluir todas as aulas do curso, tá? Tem uma coisa importante nesse certificado. O certificado é esse selo aqui do lado. Nós somos associados à BED, tá bom? Então, esse certificado aqui possui o selo da BED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, tá? Vem com o nome do curso, vem com o seu nome, vem a data que você terminou o curso e a carga horária. Nesse caso aqui são 125 horas, beleza? Esse é o certificado que você vai receber ao concluir todas as aulas do curso, tá bom? O que mais que eu posso falar? A gente disponibiliza para download os arquivos utilizados nas aulas, né? Ele fica aqui do ladinho ou então aqui na descrição. E tem a parte de comentários. Então, se você tiver dúvidas durante as aulas, você já vai colocando aqui nos comentários da própria aula. Muito legal essa funcionalidade aqui, tá? Muito bacana. Você consegue assistir também pelo celular ou acessando esse site ou então através do aplicativo da Hotmart, o Sparkle. Eu gosto de assistir pelo aplicativo, tá? A navegação é muito fácil, cara. É muito fácil. Depois eu mostro para vocês. É importante lembrar que esse curso está começando agora. Ele foi ao ar tem uma semana. Nem isso, né? Ele foi ao ar, foi na segunda-feira, não tem nenhuma semana. A partir do momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem nenhuma semana que ele foi ao ar. Ele está começando agora, tá? Então, à medida que o tempo for passando, a gente vai acrescentando módulos a esse curso. E o preço também vai aumentando, beleza? Tenha isso em mente, tá bom? Então, gente, acho que foi isso. Esse daqui é o Render Expert. Eu estou muito feliz de entregar esse curso para vocês, tá? Ah, por quê, cara? Ah, porque eu acho que, enfim, eu encontrei uma solução perfeita para a galera que trabalha com projeto, tá? Estou muito satisfeito com o resultado que a gente teve, que a gente conseguiu atingir aqui com esse software, com esse curso. E eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com o mundo, tá? Estou muito feliz mesmo. E se por um acaso ficou alguma dúvida, eu vou colocar o link do Render Expert aqui na descrição desse vídeo. Entra lá. Se tiver mais dúvidas, chama a gente no WhatsApp. A gente vai ter o maior prazer em responder aí suas dúvidas. E, claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo. E a gente se vê no próximo, então. Forte abraço e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri